Nós estamos aqui no Açougue Público Municipal. Nós vinhamos acompanhar o carro da Neo Energia, o escritório itinerante da CELPA, que a pedido do governo do Estado, da deputada estadual Debra Almeida, a voz do Agreste, está aqui em São Bento do UNA para regularizar a energia dos baixantes, das tarimbas, dos botes dos baixantes de São Bento do UNA. A Neo Energia, depois de uma conversa com a governadora Raquel Lira e com a deputada Debra Almeida, decidiu trazer aqui um escritório móvel no veículo para que cada baixante possa regularizar a energia da sua tarimba, do seu espaço de trabalho. Bem, nós agora estamos com o baixante, Marcel, que faz parte aqui desse grupo de baixantes que trabalham também no Açougue de São Bento do UNA. E, Marcel, vocês hoje estão recebendo aqui a visita da Neo Energia. Agora regulariza, se Deus quiser. Eles vieram aí porque tem algumas pessoas com pendência, e outros que tem em casa que venderam e ficou com a pendência de energia. Aí vieram hoje para fazer acordo, tem quem está devendo fazer acordo para fazer o pagamento, outros que não tem para fazer o pedido da ligação, e agora, se Deus quiser, sai. Aqui, no caso, é um escritório móvel da Neo Energia. Sim, um escritório móvel, e aí está atendendo todo mundo, e um atendimento muito rápido e muito bom. Depois desse passo aqui, qual o próximo passo? Quando é que você acha que já vai funcionar o assunto? Aí, o que acontece? Vocês vão botar a câmera aí, estão pedindo aí, né? Falta botar as placas para enumerar os botes, né? Aí eu acho que nesses 15, 20 dias aí a gente vai estar trabalhando. Aí, Marcelo, obrigado pela participação e boa sorte a vocês. Vamos voltar para a casa de vocês mesmos para poder estar aqui, com o tanto organizado. Tamo junto. Valeu, obrigado. E aí, Marcelo.